E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Queria entrar de frente é meu mano na grita E vem na pista portando uma cara Trocando com cara Quero viver uma vida, vida, vida De bacana Faz dia que essa puta é imposto Só tinha o sagrado O sujeito de pança Ah, ah, ah Bala, alreio Eu vou fumar pra me acalmar Que eu vou pensar Que os alemões eu vou matar Foda-se Eu não lhe vou parar Olha, se a baby quer jogar Ela vai Aqui é o porto da grana Acho que eu não vou mais parar Vivendo essa droga Toma um papo e escobar Amanhã eu vou pro baile Só pra me marolar Ah, ah Atividade que eu tô na boca Traficando, vendendo essa carga O papo e escobar Eu não vou parar Só fala de sempre Depois eu vou parar Ah, ah Eu não lhe vou parar A gente quer jogar Ela vai Do que eu pote essa grana Acho que eu não vou mais parar Vivendo essa droga Toma um papo e escobar Amanhã eu vou pro baile Só pra me marolar Ah, ah, ah Essa baby me quer jogar Ela vai Do que eu pote essa grana Acho que eu não vou mais parar Vivendo essa droga Parola Atividade que eu tô na boca Traficando, vendendo essa carga Eu não lhe vou pro baile Eu não lhe vou parar Eu não lhe vou parar Vai vir na pensa Portanto, uma cara Lemão eu vou matar Foda-se Eu não lhe vou pra nada 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 Foda-se Eu não lhe vou pra nada